Uai, compadre! Bom? Bom! O que você está fazendo aqui? Descansando! Uai, você estava trabalhando? Estava dormindo! Ah, é? Estava cansado de estar dormindo! Tenho a dor, criatura! E você está conhecendo aqui o parque! Aqui é lindo, né? Demais! De natureza, rapaz! Caramba, você está doido! Ô, compadre! Não sei se eu te contei, eu separei! Você está brincando, criatura! Já tem dois meses, já! Qual é o objetivo de você separar de uma mulher tão boa que nem ela? Mais feia, né? Achei ela muito velha, já mais estragada! Falei, mulher está na hora de trocar você por uma outra nova! Compadre! Ajeitada! Eu acho que você cometeu um erro! Por quê? Mulher bonita só dá prejuízo! O que dá lucro é mulher feia, rapaz! Tem certeza! Então vai escutando a minha história! Então conta! Ô, gente do céu! Você tem razão! Eu larguei a azuleica! Falei, não! Quer saber? Vou arrumar uma mulher ajeitada! Saia aí nas gandaia, nas baladas! Você arrumou uma bonita! Novinha! Rumei uma ajeitada! É! Bonita! 1,78m de altura! Loira! Mas pensa um trem turbinado! Um avião! Moçada! Do jeito que você queria! Convidei ela para ir lá para a fazenda comigo! Sei! Ela falou, vou! Como é que é lá? Falei para o filho, não! Casa novinha, reformada, com piscina e tudo e tal! Convencia da nada, levei ela! Jogou na caminete? Fui! Quando pegou a estrada de chão, foi bem até aí! Sei! Porque quando chegou nas porteiras para abrir, você sabe que ali tem mais de 10 porteiras! Nossa Senhora! Quando chegou na primeira, eu falei assim, amorzinho, desce e abre a porteira para mim! É! Ela falou, é! Nossa! Não está vendo o meu sapato? Novinho! Eu vou pisar numa poeira dessa para sujar o meu sapato? Ei! Nem morta meu filho! E tá bom! Eu desço! Deixa o Titinho e vai! Fui lá abrir a porteira! Falei, dirija! Ela falou, não! Também não dirijo! Falei, tá bom! Voltei, peguei o carro, passei, parei, fui lá, fechei a porteira! Isso foi uma porteira atrás da outra! Nossa Senhora! Isso sem contar que depois de umas 3, 4 porteiras, eu parava quando ela estava, falou assim, da próxima vez fecha o vidro, está entrando poeira! Nossa Senhora! E tá bom! Vale a pena pela beleza, né? É! Quando eu cheguei lá, eu falei assim, querida, chegamos! Vamos descer, abriu a porta, porque ela foi pisar e falou, não, aqui não, coloca na garagem! Você está doido? Aqui tem terra! Tá bom! Voltei, peguei a caminheta, coloquei lá dentro da garagem! E aquilo eu já fui ficando assim meio impaciente, mas vale a pena! Não é um avião, quando ela andava aquilo não era andadão, aquilo era desfile! Sei! Bom, eu falei assim, minha querida, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma janta! Ela falou, eu? Você está me achando um cara de empregado? Eia! Tá achando que eu vou fazer janta pra você, pra nós? Não, não sei nem o que é cozinha não, meu filho! Não! Falei, mas e aí? Falou, faz você, prepara alguma coisa, você não trouxe nada, pronto? Falei, não, aqui tem tudo pra fazer! Falei, então faça! Falei, tá bom, tranquilo! Rapaz, fui pra cozinha! E essa mulher foi pra onde? Pro zap! Pra zap! Pro zap e a foto, não sei o que! Sei! Fazia a fotinha de cá, fazia a fotinha de lá! Mulher bonita dez em dez minutos uma foto! Fotinha aqui e postando! Postando, falando com as amigas! Cada mergulho um flash! Vai, eu tô lá preparando, eu falei, o que que eu vou fazer? Falei, que já sei! Vou fazer uma macarronada, ou melhor dizendo, vou fazer um talharinho! Com molho ao suco! Nunca vim falar o que que é talharinho! Eu sou da rosa, rapaz! Preparei aquele prato bonito, coloquei na mesa, ia lá lá e me dava moral, né? Falei, ela tá esperando eu fazer, né? Fiz! Aí você fez! Aí eu, é, preparei a taça, coloquei de um lado, coloquei do outro, coloquei um vinho, preparei! Falei, querida, tá prontinho, pode vir! Ela veio, falou, você preparou isso aqui e o que mais? Falei, ué, só acompanhando o vinho, né? Ela falou, o que que é isso? Eu não posso comer isso aí! Carboidrato pra mim é um veneno! Eiii! Falei, mas minha querida, eu não fiz outra coisa! Ela falou, ah não, não é possível! Eu, eu preciso comer proteína! Eu não tô comendo carboidrato, né? Agora, eu tô fazendo um regime que eu não posso, eu tenho que comer, é carne! Vai eu pro freezer, descongelar uma carne! Falei, tá bom! Pera aí, pera aí! Falei lá, pega essa carne, vai pro micro onda e descongela e faz e prepara e preparei tudo! Ó que tava tudo prontinho! Falei, querida, vem, senta! Ela mal sentou, comeu três pedacinhos de carne! Eu falei, eita coisa! Falei, mais tarde você vai sofrer comigo, menina! Vai pagar esse negócio, vai ser caro! E aí eu chamei ela, falei, não queria ter que ir na mão dela, sair puxando, onde é que você vai me levar? Falei, vem cá, vem cá! Olha a piscina, que maravilha! Vamos tomar um banho de piscina! Aquela piscina só é bonita mesmo! Falei, vamos tomar um banho de piscina? É! Ela colocou o pezinho na água assim, falou, nossa! Gelada! Eu falei, é ué, natural, né? Não, não vai aquecer essa água! Eu falei, não tem aquecedor de água não! Não, eu só entro se for água quente, se tiver aquecedor de piscina! Formou tanta ladainha! Tanta frescura! Eu já tava pra empurrar ela lá dentro da piscina! Eu falei, mas não posso, né? É! Mas quando eu olhava pra ela, a raiva desaparecia! Falei, ô, Gêmea, como é que você é linda desse jeito? O que que é isso? E aí voltei com ela pra dentro, conversa vai, conversa vem, aí acabou dando uns beijinhos, né? E eu fui com ela, quando fomos pra ir pra cama, assim, nossa, tem muriçoca demais, tem muito mosquito! Mata, mata! Resultado! Passei a noite matando muriçoca! Aí sim o dia, puto da vida com aquilo! E não fez nada com ela? Não, não fiz nada! Simplesmente brochei diante daquela situação! Tá, longe da raiva! Comparte do céu! Mas se o dia pregado, não fiz nada! Não! Mas se pregado, não dei pregado, eu não fiz nada! Aí eu falei, gente, eu preciso inventar algo pra ficar aqui, porque nós temos que ficar mais dois dias na fazenda, né? E eu peguei e vim de lá pra cá, dei um abraço nela, já tinha levantado, nem tinha visto! Levantei e falei, e aí querida, como é que foi a noite? Foi ótima! Ó, eu vou te convidar, vamos fazer um passeio aqui, tem uma mata maravilhosa! Passeio? Que que é isso? Eu quero ir embora! Ei! Eu não aguento ficar aqui com esse tanto de mosquito, essas coisas, gente! Olha a minha cutis, né? E tudo! Eu falei, mas que que é isso? Não adianta pra passar o final de semana? Eu falei, não aguento! Quem tem cutis é só mulher! Não posso! Aliás, eu já comecei a estragar minhas unhas! Eu fiz ontem! Quem tem cutis é só mulher bonita! Porque é feia! Eu falei, é? Então tá bom! Tem couro mesmo! Apelei! Joguei a mulher dentro do carro! Fui embora! Fui embora! Ou arrependimento da rapaz! Tá bom! Aí quando foi final de semana passada... Mas acontece, compadre, que eu acho que o seu erro tá bem aí! Por quê? Porque mulher bonita só dá prejuízo! Por quê? Você leva ela pro motel, chega lá, ela toda empolgada, toda bonitinha, deita, fica parecendo uma estátua! Já que você me cantou, agora vê se me come direito! Não é, compadre? Já a mulher feia, é diferente! Por quê? Ela não sabe quando vai chover na horta dela de novo! Então, o melhor que ela tem, ela bate o escanteio, bate o cabeceiro e faz o gol! Faz gol, faz tudo! Faz tudo! Esse é o lucro! Entendeu? E você arrumou outra mais feia ainda ou mais bonita? Como é que você arrumou? Você falando isso aí, você tem toda razão! Foi final da semana passada, eu quando larguei a bonitona, eu quis voltar com a Zuleika! Quem falou que ela quis? Meteu o pé na bunda! Bem feito! Sofrimento! Falei, é bom pra aprender! Mas eu tenho uma vizinha lá, a Mariana, não sei se você lembra dela! A Mariana? Conheço ela! Aquela mulher, ela vive dando de cima de mim e tal! Eu falei assim, gente, eu vou convidar... Espera aí! Você convidou a Mariana? Convidei! Aquela é quem? Que dó! A mulher é chulada! Ela é gorda! Feito que a... Não, mas você apelou feio! Mas a minha mulher já tinha ido embora! Não quer saber de mim! A bonita não quer! E aí, o que aconteceu? Peguei a Mariana e levei pra fazenda! Você levou? Convidei ela! Foi na hora! Foi mais na hora! Rapaz do céu! E foi uma alegria tão grande! Quando chegamos na estrada de chão, que eu entrei, peguei a primeira porteira, eu falei, bom, baseado na outra eu vou ter que abrir a porteira, né? Eu falei, Mariana, eu vou abrir a porteira! Eu falei, você vai abrir a porteira? Você tá dirigindo, rapaz? Que que é isso? Deixa comigo! E já pulou fora! E abriu e foi lá! Abriu essa porteira! Mal eu passei e ela já veio, já foi abrindo a porta e falou, pronto! Tá vendo a diferença? Rapaz! Isso! Quando foi na segunda porteira, ela abriu! Quando ela foi fechar, ela falou, escuta, tem muita porteira pela frente ainda! Eu falei, tem umas dez! Então eu vou aqui na carroceria! Eu já vou pulando e abrindo a porteira! Eu falei, Mariana, mas e a poeira? Ela falou, o que que tem? Faz parte da natureza! Rapaz, eu olhava pra trás, tava descabelado e eu voando na caminhonete e ela, uuuu! Gente do céu, que diferença! Quando nós chegamos lá, eu falei, Mariana, eu vou encostar na garagem! Ele falou, não, não, pera aí, deixa eu pular aqui fora! Ele já pulou lá de fora e falou, natureza maravilhosa, gente! Encostei a caminhonete, quando eu fui pegar as malas, ela falou, pera aí, deixa que eu carrego! Deixa eu te ajudar a carregar as malas! Carregou pra dentro! Eu falei, Mariana, é o seguinte, como aqui já tem tudo, eu não trouxe coisa pra fazer, então vamos fazer um jantar! Ela falou, ah ah! Vamos fazer não! Eu faço! Deixa comigo! Rapaz! Aí ela correu assim, de repente, ela catou um pedaço de pau, ia passando um frango, ela já meteu na cabeça desse frango! Pegou lá e torceu o pescocinho do frango! Eu falei, que que é isso, rapaz? Ela falou, não, vamos fazer um franguinho! Caipira que você vai ver, que coisa maravilhosa, sabe? E ela foi lá pra dentro, rapaz, e essa mulher preparou um banquete! Eu ia fazer as coisas, eu falei, deixa comigo, deixa que eu faço! As coisas foram sujando, ela ia lavando, arrumou todinho! Quando ela terminou de arrumar aquilo, nós fomos jantar, era a maior alegria do mundo, rapaz, e nós comemos! Eu fui colocar e falou, pera aí, deixa que eu sirvo você! Serviu, compadre, no prato! Pôs nem sua boquinha! Não, o que que é aquilo? Olha pra você ver a diferença! Terminou o jantar! Sim! Mariana deu uma sumida assim, quando ela voltou lá pra cara, já tava toda molhada, eu falei, o que aconteceu, Mariana? Ela falou, ah, deu um pulo na piscina pra dar uma refrescada! Falei, a água não tava gelada, não? Ela falou, tá fria, mas tá maravilhosa! Que que tem água? Bom, é pra isso mesmo, e já me catou, já me jogou lá dentro, rapaz do céu! E ali dentro mesmo, ela já começou a me dar umas furquilhadas na garganta, virou pretende doido, resultado! Fomos pra cama, compadre do céu! Aí foi um rádio rola! Ave Maria, a mulher joga zap, sete copos, espadinha, faz tudo por você! Marcou mais de mil gols! Eu conheci um bagaço, tanto que essa mulher tá... Quando eu levantei, ela já tinha levantado, já tinha preparado o café da manhã, já tinha pegado fruta no pé, já tinha arrumado, já tinha feito café, já tinha arrumado tudo! Eu falei, que que é isso, Mariana? Ela falou, não, o café tá na natureza, que coisa maravilhosa! Eu falei, Mariana do céu, mas que coisa boa, você quer ir embora? Ela falou, quer ir embora o quê? Vamos passar uma semana aqui! Por isso que eu falei, você tem razão! Mulher feia dá mais lucro do que bonita, gente! Por quê? A beleza acaba! A feiura... Aumenta! Um beijo pras bonitas e pras feias! Beijo, criatura!